Alguma vez disseram que tu não eras capaz Afirmaram que irias ficar sempre atrás dos outros Achavam o teu sonho inalcançável e que tu te tornaste insuportável Por não te estires e tentares, só consegues se trabalhares Te esforças para lascares, aprendo tudo na vida, tenho um retorno No caso do esforço vem sempre controle Mas nada mais e faço imenso obstáculos Aí é que tu provas, que és feito, dá-se e que é isto que és Só assim tu consegues, não agentes, edes, nem me queres, apenas o caminho que segues No entanto, aqueles que odeiam virão, tudo farão, tudo dirão Para que não insistas e não persigas, dá para os ouvidos, continua, nunca desistas Põe de lado o ser, preguiçoso, ansioso, usas palavras certas, corajoso, ambicioso Decidas-te a vontade, exagera na humildade, não ligues à idade, nunca é cedo ou tarde Oh! O ver principal da vida é o querer, a combinação perfeita fazer acontecer Existe a teoria, acreditar para conseguir, mas para tudo fazer sentido, tu tens que agir Oh! O ver principal da vida é o querer, a combinação perfeita fazer acontecer Existe a teoria, acreditar para conseguir, mas para tudo fazer sentido, tu tens que agir Queres um conselho? Mano, trabalha, não te percas nas mortalhas e aprenda com as falhas O som alcanças se nunca parares, um dia chegar ao teu objetivo, sem nunca falhares Agarra e o sonho é o que te move, agarra e o sonho é o que te move, não passas do lado ou no palco da vida Algo que é só tu que sobes, portanto persegue aquilo que queres Se eu realizei o meu sonho, tu também o consegues Oh! O ver principal da vida é o querer, a combinação perfeita fazer acontecer Existe a teoria, acreditar para conseguir, mas para tudo fazer sentido, tu tens que agir O ver principal da vida é o querer, a combinação perfeita fazer acontecer Existe a teoria, acreditar para conseguir, mas para tudo fazer sentido, tu tens que agir